Mais um Tira Dúvidas, hoje está sortido, segunda-feira costuma ter bastante perguntas. Gilberto Dias Cardoso pergunta no vídeo do Review Violão Hoffman Y-E230. Se eu não me engano tem uma mancha aqui na minha tela, é isso mesmo. E deixa eu ver se eu consigo descer aqui que o meu... Vamos lá, estou com um aqui rosa, não entendi o que é exatamente, em relação às cordas de aço. E o interessante é que tem esse violão, o Tajima Vegas ou o Wolf. Provavelmente outros tem o leque harmônico em X, por isso as pessoas colocam aço e fica muito bom de som. Já peguei dois Tajimas Vegas com corda de aço 09 e com essa estrutura em X. Bom, o risco de danos ao violão existe, porém fica um espetáculo, risadas. A pergunta é, por que essa estrutura em X? Achava que era exclusiva de violão em aço. É, Gilbert, não é Gilberto, perdão. Gilbert Dias Cardoso. Cara, o meu palpite é mais do ponto de vista de linha de produção. Se você pegar um Tajima Dallas e um Tajima Vegas, eles são extremamente parecidos. O que muda? O cavalete e a forma como prende a tarraxa no headstock. De resto, eles são basicamente o mesmo violão. Então, por que ter a preocupação de desenvolver todo um leque harmônico? Entende onde eu quero chegar? Eu realmente acho que nesse caso, nessa faixa de valor, que não são violões tão caros que você mencionou, eles tentam agilizar. Então, só adapta o que precisa, põe na linha de produção, ah, vai ser aço ou nylon, é aço, cola um cavalete. Aço ou nylon, pá, e pega o braço correspondente. Eu realmente acho que é por conta disso, tá? Então, por isso que você tem uma estrutura exageradamente forte, vamos colocar assim, dessa estrutura em X de violão de aço, num violão de nylon. Mas é um palpite, tá? Não estou chutando total e não acho demérito nenhum, sinceramente. O instrumento acaba ficando mais resistente, a transmissão sonora no tampo, talvez fique melhor do que se fosse um leque harmônico, como são feitos nos Giannines, aquele leque mais na frente. Então, eu acho que é, desde que esteja atendendo, tudo bem não ser o que a gente espera e está deixando a gente feliz e contente. Vale ressaltar isso que você falou, existe risco de dano? Existe. Colocar a corda de aço de qualquer jeito e não se preocupar em regular a altura, a tensão, o tensor, pode sim fatalmente reduzir a vida útil do seu instrumento. Então, se você quer fazer essa conversão, leva num profissional, ele analisa e faz o ajuste da melhor maneira humanamente possível. Então é isso, Gilbert, obrigado pela pergunta. E para você que gostou, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Além de compartilhar esse vídeo, esse é o ano de fazer o canal da 4Hands Luteria explodir e eu vou precisar da ajuda de todos vocês. Muito obrigado, meu nome é Eduardo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.